Música 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 O domínio do Vagninho que não saiu legal A sobra fica com o Palmeiras O Palmeiras Começo difícil de jogo para o Verdão E Chart Rios Mas tem claro, muito mais futebol, muito mais qualidade técnica para armar Aqui embaixo tem o Mike Sai bem da marcação ali com uma tabela Quase que se perdeu, mas teve categoria ali o Mike Perfeitamente daqui a pouquinho mais informações Ali direto do gramado Recebe Aí tentou jogar no meio com o Giovani Foi bem na cobertura o Rafael Veiga É, foi só falar né Preferiu a cobrança curta Richard Rios de novo Marcos Rocha lançamento para o Gomes Desviou e veio Veiga, bola na área Desviou da defesa Richard Rios Uma coisa assim Mas o jogo ele não muda né, a sua característica O novo horizontino mais agressivo Redondinha né, chegando para eles Não só na base da inspiração Da Tranquilo Sossegado Eduardo Batista Que aliás cada vez fica mais parecido com o Pai Nelsinho Com tudo isso, o novo horizontino é a melhor equipe no primeiro tempo A equipe teve grandes no portão do Palmeiras Saída errada no Marcos Rocha Insiste Marcelo Queria a falta Chegada ali do Richard Rios Na frente Novo horizontino E Palmeiras por enquanto Zero a zero E aí na parte de... Pega segura, deixa de lado para Richard Rios Aí lá vem Vagninho E invadiu, olha para fazer Vagninho Na trave Na trave Sulepo Aguininho de peito Neto E aí na parte de... E aí na parte de... O que é que você tem que fazer? E aí na parte de... Sulepo E aí na parte de... Vem aí, cruzamento na área, teve desil de cabeça! Vem cá! Gol! Sofrer com a pressão do adversário, ser martelado, o Everton fazer grande defesa, a participação por ali também do Marcos Rocha, a bola chega no Richard Rios, que todas elas, evidentemente, contra o Novo Horizontino, e válidas pelo campeonato, essa derrota para o Novo Horizontino. É o Giovani, o Paulo, o Salvador, 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 e o Salvador, 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 Tchau, tchau.